E a estrela que brilha, brilha bem alto no céu, brilha no norte, brilha no sul, brilha nessa canção. Um, dois, três, essa valsinha foi feita pra lhe dizer que você é muito querida e nós amamos você. Um, dois, três, essa valsinha foi feita pra lhe dizer que você é muito querida e nós amamos você.